Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer, e como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein, valeu! Cara, você vê a importância que tem lançar um jogo bom, né, realmente, se você lança um negócio bom, vai vender. Porque vende tudo, vende o jogo, vende o console, as pessoas compram, não adianta. Assim como o oposto também ocorre, se não tem jogo, ninguém compra. Cara, não adianta você lançar feature, não adianta você lançar uma tecnologia fodida, se não tem jogo. Ó, um grande exemplo de coisa assim que tinha um potencial absurdo, que não vendeu quase nada, era o PS Vita. Por quê? Por conta da falta de jogo. Cara, o PS Vita era um console muito forte, era um console que pra época, porra, dava de 10 a 0 em qualquer concorrente. Só que o que aconteceu? Não teve jogo, pouco incentivo às pessoas, o que aconteceu? Não compraram. O console hoje poderia ser talvez um dos mais vendidos na história do videogame. Mas não foi porque não teve jogo. Olha só o que o Black Myth Wukong tá fazendo com o PS5. Disparou. O PlayStation 5 explodiu. Simplesmente, galera. O PS5 teve um grande aumento em suas vendas. Aqui tá falando lá na China, mas eu acredito, tá, eu posso te garantir, com toda a certeza do mundo, que isso daqui não vale só pra China, não, tá. Isso daqui foi nível global. As vendas do PS5 dispararam com o Black Myth Wukong, o jogo. É um verdadeiro fenômeno. É um sucesso aí, com pouquíssimo tempo do seu lançamento. Já tá quebrando um recorde atrás de recorde. E, olha só que coisa, cara. Ele não é um exclusivo da Sony. Mano, olha só, a Sony se deu muito bem com o Black Myth Wukong, porque ela teve a sorte, sorte assim, né, isso em termos comerciais, né. Pra nós gamers, não é algo bom. Poderia já ter saído pra Xbox, porque esse jogo vai sair pra Xbox. Ele não tem parceria com o PlayStation. A empresa que decidiu não lançar pro Xbox agora, por conta, segundo eles, dá demora de produzir o jogo pro Series S. Se o jogo tivesse saído no Xbox, cara, o Xbox também estaria vendendo que nem água. Só que como não lançou pro Xbox agora, todo mundo... Mano, eu preciso comprar um PlayStation. Eu vou comprar um PlayStation pra jogar esse troço. Cara, olha isso, mano. Realmente, o jogo vende console, né. Jogos bons vendem consoles. Esse é um fato, tá. Black Myth Wukong que tá fazendo as vendas do PS5 dispararem. Ainda não tem um gráfico, né, com o tanto de aumento que teve, mas pode esperar que daqui a pouco, quando o jogo completar, sei lá, tipo um mês de lançamento, dia 20 de setembro, a gente vai ter um gráfico, né, uma comparação do quanto realmente vendeu o PS5, mas você pode ter certeza. Tá vendendo que nem água. É muita coisa, galera. É realmente sensacional aí, Sony se dando muito bem por conta de Black Myth Wukong. Outra coisa da Sony também que tá disparado, galera, é o PlayStation Portal. Olha lá, mano. É o acessório mais vendido do ano de 2024 até o momento. O aparelho é um verdadeiro sucesso. Foram revelados dados de vendas aí dos Estados Unidos para o mês de julho. E o EA College FC se tornou o maior lançamento do ano nos Estados Unidos com apenas um mês de mercado, realmente impressionante. E outra coisa que chamou muita atenção é a venda do PS Portal. E tá, tipo, entre o topo ali, tá na primeira posição, acessório mais vendido dos Estados Unidos em termos gamer. Realmente o PS Portal é, de fato, um aparelho muito bom. Então, vocês sabem, eu tenho ele aqui, eu adoro o PS Portal. Tem muito vídeo dele no canal e recomendo muito todo mundo que pretende comprar, que deseja ter, tem aquela vontade. Pô, Zé, você me indica? Com certeza, cara. O PS Portal, pra mim, tá? Pra mim, José Vitor, é maravilhoso. E merecidamente tá aí com esse posto de acessório mais vendido do ano até agora. E sensacional. Outra coisa que eu queria passar de informação aqui pra vocês, galera, é Phantom Blade Zero que ganhou uma gameplay cheia de ação aí contra um chefe. Vamos dar uma olhada, esse jogo promete bastante. Um jogo bem hypado, bem antecipado aí pela galera. E aqui, na verdade, são quatro minutos de vídeo, né? É bastante coisa. Mas dá pra ver um pouco aí das mecânicas do game, dá pra ver um pouco da temática dele. Mano, ó, das últimas gameplays que nós tivemos pra essa daqui, eu percebi uma melhora, assim, significativa. Em termos gerais, em termos de combate, em termos de performance, em termos de qualidade gráfica, eu realmente notei uma melhoria muito boa aqui nessa build do desenvolvimento do Phantom Blade Zero. Vocês também notaram isso? Olha só. Gameplay extremamente frenética. E a HUD do jogo aqui lembra muito do Black Myth mesmo, né? Aqui a barrinha, provavelmente, de vida. Aqui embaixo, a estamina. Aqui algumas armas que nós temos disponíveis. E tá aí um dos chefes do jogo de... Chá... Como que é? T-Chá de Frenzy. T-Chá de Frenzy. É o nome do chefe aí. Ó que legal, mano. Sistema de arremesso. Aqui tem outro chefe, ó. Comandante Cleave. Muito, muito legal, cara. E, mano, olha só que legal o sistema de parry. Mano, realmente, o sistema de parry, como eu falei no meu vídeo de ontem, do Black Myth, faz muita falta. Olha que gostoso que é você poder defender, dar o parry na hora certinha. Olha, eu me empolguei bastante com essa gameplay do Phantom Blade, hein? Caramba, mano. Tá lindão, mano. Tá, nossa, muito bacana. Eu já tava animado pro Phantom Blade, mas agora com essa gameplay, minha hype, minha expectativa foi lá pra cima, mano. Muito bom. Muito bom. Realmente, surpreendente essa gameplay aqui. Melhorou muito da última build que nós vimos. E pro jogo final se melhorar ainda mais, sensacional. Então tá aí, luta contra alguns chefes. E quem quiser ver a gameplay inteira, tô deixando o link na descrição, fechou, gente? Mas já deixa aí no campo dos comentários suas opiniões a respeito não só dessa notícia, mas das outras também. Valeu.